Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai procurar a nossa nova casa, mano. Pra quem não sabe, pra quem não viu os últimos vídeos, infelizmente aconteceu que a imobiliária ligou aqui pra gente falando que a gente tem que sair dessa casa urgente. Dessa casinha todinha, mano, tudo. Todo mundo que mora comigo, no caso eu moro com seis amigos, todo mundo vai ter que se mudar da casa porque o contrato venceu. Já deu um ano, porque a casa já tá vendida. Ou seja, o novo morador já quer vir morar aqui. Nossa, tô desanimado, hein, mano. Não, vai achar uma casa e ele vai animar de novo, mais ainda. Ah, se a gente achar uma casa vai ser muito da hora, mano. Vamos lá. Bom, tá pouca gente aqui em casa, parece que todo mundo saiu pra resolver os problemas. Todo mundo já tá atrás de caixa pra guardar suas coisas. O Roma já foi no mercado pegar caixa pra guardar as coisas dele. Todo mundo tá na correria. O mais difícil da casa nova, primeiro, ela tem que ter seis quartos. E ela tem que ter uma garagem grande. Você pode ver, mano, que a nossa garagem aqui, ó, os dois camaros já ocupa quase todos os espaços. Onde a gente vai achar uma casa assim, Moquinha? Vai ter que mandar fazer, porque achar, mano, é difícil. Não, não, tem 15 dias, mano. Então, e se não achar? Ah, cada um pra casa da mãe. Não, isso aí morreu, hein. Porque RF tem muita gente, mano. Então, vai ter que fazer um corre hoje, mano. Se não achar hoje, vai ter que mandar fazer uma casa de madeira. Sim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali na internet rapidão. Eu vou procurar algumas casas ali na internet por cima, que eu já andei vendo algumas. E eu acho mais fácil a gente catar o carro, sair todo mundo e dar um rolê pelos bairros, tá ligado? E começar a achar umas placas de aluguéis. Olhando a frente da casa, você já consegue ver. Infelizmente, aqui na minha cidade, nem todas as casas que estão alugando não estão postadas na internet. Bom, já chegamos aqui num bairro que só tem casa grande, tá ligado? Mano, se vocês olharem, olha o naipe das casas. Olha o tamanho das garagens, tá ligado? Olha o tamanho das casas, mano. Olha isso aqui. É um bairro com bastante casas grandes. Aqui em Londrina tem uns três bairros assim, tá ligado? Então a gente tá... Bom, rapaziada. Hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês. Eu não sei se esse vídeo é legal, é feliz, é emocionante ou é empolgante, tá ligado? Porque hoje é o último dia que a gente vai ficar nessa casa, mano. É o último dia que eu estou aqui no meu quarto falando com vocês. A partir do vídeo de amanhã, rapaziada, a gente já está na casa nova. Mano, e o que dizer dessa casa aqui, né, rapaziada? Velho, que sensação gostosa que foi morar aqui. Que coisa boa. Mano, não teve nada que atrapalhou as nossas coisas, as nossas conquistas nessa casa. Foi só alegria, só foi, tipo, coisa boa, tá ligado? Coisa que veio pra agregar a nossa vida. E, mano, que a gente mais se divertiu do que tudo nessa vida, tá ligado? Eu acho que esse tempo que a gente ficou nessa casa aqui foi incrível. Mas, bom, é o seguinte. Vamos voltar no tempo comigo. Hoje, mano, eu vou fazer uma retrospectiva dessa casa, mano, que agora é a casa antiga. Mano, vamos comigo fazer uma retrospectiva de quando a gente começou a morar aqui, do meu quarto como era. Mano, como que era a sala lá embaixo que não tinha nada. Mano, as garagens, mano. Eu não tinha, tipo, uma metade dos carros que eu tenho hoje. O Renato também não tinha. Os meus amigos, mano, tudo sem carro. Mano, foi uma luta e a gente chegou até aqui pra amanhã, mano, a gente ter uma vitória muito mais louca na nossa vida que a gente nunca imaginou. Então, rapaziada, segura essa retrospectiva, mano, porque tá incrível. Eu separei as melhores imagens pra mostrar pra vocês. Eu espero que você goste dessa trajetória da nossa vida, minha e dos meus amigos. E, velho, tem muita coisa pra dizer sobre isso que vocês vão ver agora, demorou? Então, mano, assista aí, porque eu separei especialmente pra vocês. E lembrando, rapaziada, você que tá assistindo esse vídeo agora, você é privilegiado. Porque eu tô postando esse vídeo hoje, no mesmo dia que eu tô gravando, tá ligado? Eu tô gravando agora, são 1h15. Esse vídeo vai sair lá por umas 3, 4 horas, no máximo 5 horas pra vocês. E hoje à noite ainda vai ter o vídeo de despedida dessa casa. Eu tô gravando esse mesmo vídeo já postando ele, porque eu já tava fazendo a retrospectiva faz tempo. Aí eu não consegui finalizar ela. Mas, velho, vai sair ainda pra vocês. E não é um horário que eu posto o vídeo, tá ligado? Então, você que tá assistindo o vídeo aí, já deixe muito like e sinta-se privilegiado. Porque as pessoas esperam o vídeo de manhã ou à noite. Mas nesse horário que eu tô postando esse aí agora, é inédito, mano. Então, deixa o like, compartilha com os amigos. E fala pra todo mundo assistir essa retrospectiva, que tá sensacional. Eu separei pra vocês com muito carinho, com muito amor. Eu espero que vocês gostem muito, demorou? Então, mano, assiste, porque o bagulho tá incrível. E aí, E aí, seus lados, beleza? E hoje, galera, começa mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Rorte. Rapaziada, mano, estamos na nossa casa nova, rapaziada. Você é louco, mano? Tô feliz pra caramba. Essa casa, mano, que vocês acabaram de ver o videoclipzinho nervoso que o meu editor preparou pra vocês, mano. Mostra basicamente aqui fora da nossa casa, tá ligado? É sensacional, mano. Começando pela piscina, que é uma das partes que eu mais gosto da casa. Tem uma cascata, velho. Tem uma cascata incrível. Sem contar que... Mano, olha isso. Mano, sem mancada, olha isso. Olha essa visão, rapaziada. Olha esse coqueiro. Olha essa casa. Mano, até esse negócio aqui deve ser muito legal ter, que eu nunca nem tive, tá ligado? É um babuinho de guarda-sol. Mano, é sensacional. Mano, olha essa grama, velho. Essa casa aqui é incrível. Incrível. É muito lindo. E você aí deve estar se perguntando, velho. Eu já estou vendo um cotonete aqui. Mas calma, rapaziada. As coisas estão acontecendo muito rapidamente, tá ligado? Eu quero explicar tudo pra todos. Primeiramente, rapaziada, eu quero agradecer muito a todos. Mano, não tem um e nem outro que ficou faltando. A todos. Porque, velho, essa casa eu nunca sonhei. Eu nunca nem cheguei a entrar numa casa assim, tá ligado? Tipo, nem pra visitar. E hoje eu tô morando com meus amigos, tá ligado? Nessa casa, tipo, perfeita. E como vocês podem ver, é morando com meus amigos que eu estou apresentando essa casa hoje. Tá sensacional, mano. A gente tá se divertindo muito. Velho, eu tô achando muito tudo incrível, tá ligado? Eu tô achando tudo perfeito. Tipo assim, mano, a gente tava em busca de uma casa nova, todo mundo sabe. Eu tava prestes a voltar pra casa dos meus pais. Só que, velho, o Renato conseguiu salvar essa casa aqui pra gente pagando, tipo, 10 aluguéis de uma só vez pra dar de calção nessa casa. No último vídeo eu falei sobre isso, tá ligado? Velho, o Renato fez muita coisa por nós e tá até surgindo uns boatos meio chatos aí. Só que a gente vai gravar um vídeo especificamente sobre esse assunto. Agora, mano, é a nossa casa nova. É o nosso, tipo, o nosso lar, tá ligado? O nosso novo lar. Tipo assim, mano, é o nosso lar, a gente conseguiu, a gente tá junto, porque vocês sabem que ia cada um pro seu canto. Mas chega desse papo, eu quero mostrar essa casa incrível pra vocês. Eu sei que já deve ter saído o vídeo de todo mundo. Do Thiago, deve ter saído o vídeo do Renato, do Renan Fiorini, do Roma Restart. Mano, todo mundo, velho. Todo mundo deve ter gravado a casa nova. Vocês devem estar vendo essa casa nova em todo lugar agora. E, mano, assistam o canal de todo mundo, porque cada um gravou uma parte especificamente, tá ligado? Não dá pra gravar a casa inteira, porque essa casa é enorme, mano. Eu não vou conseguir gravar tudo no meu vídeo de hoje. Sério. Mano, é sensacional, velho. Sensacional. Enquanto um faz pilates aqui, ó. O outro anda de bicicleta. Todo mundo tá gravando. O outro tá gravando também. Tô falando, mano. Todo mundo tá gravando. Tá sensacional, né, Nego? É, é muito massa, velho. Casa louca, velho. Mano, essa casa é perfeita, velho. O que você já mostrou até agora? Mano, não mostrei nada. Você quer que a gente vá com você pra, mano, pra arregaçar mesmo, fazer um vidião? Mano, eu quero. Animado. Animado, Léo. Animado, vamos. Gente, tipo assim, eu tô muito feliz, tá ligado? Tipo, é muita felicidade pra mim. Eu quero mostrar tudo, só que eu quero ficar um vídeo inteiro agradecendo vocês. Eu quero, tipo, a mesma coisa que eu tô mostrando, é o que eu quero ficar falando, tá ligado? Tipo, mano, olha essa visão, tá ligado? É uma visão. Tá pego. Mano, é uma visão. Tipo assim, a gente vai ter essa visão aqui, ó, por mais um ano ou mais, se a gente quiser ficar nessa casa aqui. E eu vou ser bem sincero pra vocês, rapaziada. Essa casa é pra gente. A gente precisa dessa casa. Porque a gente precisava de uma casa que tinha muitos quartos. A gente precisava de uma casa com muitas garagens e com bastante espaço. Essa casa nos proporciona tudo isso, tá ligado? Tudo. Bom, como essa casa aqui é muito grande, eu não sei o que eu mostro primeiro. Eu sei que vocês devem estar curiosos porque tem um cotonete aqui no meio do nosso quintal. Rapaziada, esse cotonete aqui a gente vai usar pra decidir os quartos, tá ligado? A batalha de quartos eu sei que vocês também estão esperando. Eu tô esperando porque a gente tá sem quartos, a gente tá ficando tudo na sala. Mano, eu vou mostrar tudinho pra vocês, nem que esse vídeo fica grande. Mano, assistem, assistem, porque esse vídeo aqui vai ser completo. Ó, aqui como vocês podem ver, é a entrada da sala. Tipo, aqui fora, tá ligado? Aqui tem esse negocinho bonitinho de pedra. Mano, é lindo, lindo. Entrando aqui na sala, rapaziada, a gente tá dormindo aqui na sala, velho. Olha que bagunça. Tá uma bagunça até que organizada, tá ligado? Bom, saindo aqui da sala, rapaziada, a gente entra direto aqui na cozinha pela esquerda. Na direita, a gente tem a visão lá de fora. É lindo, mano, é lindo. É tudo tipo de vidro, tá ligado? Aqui na esquerda é a nossa cozinha, rapaziada. Olha essa cozinha, que linda, mano. Juro, olha essas luzes acesas. Mano, essa cozinha, eu acho que fala cozinha americana, tá ligado? Tem uns espelhos aqui. O fogão é embutido. Tem um mármore. O quarto aqui de baixo. Mano, esse quarto é muito lindo. Muito, muito, velho. Muito espaçoso, muito lindo. E no corredor, e dá direto num quarto, tá ligado? Esse quarto aqui é um dos que eu quero. Por quê? Ele tem o maior banheiro da casa, rapaziada. E aqui é o quarto, velho. Aqui é o quarto. Vocês podem ver, mano, que é um quarto grande, tá ligado? Cabe todas as coisas. Tem um armário já embutido. E também tem uma sacada, rapaziada. A sacada que dá aqui pra fora. Então, mano, aqui é a sala gamer. Ali é os dois quartos presidencial. Aqui é os três quartos, que tipo, tão muito decisivos. E aqui, rapaziada, é a parte que eu mais gosto da casa. Que é a parte de salão de festa. Mano, aqui é um salãozão de festa, cheio de vidro. Tipo assim, não vai nenhum som pra fora. Nada, nada, nada. Ah, esqueci uma coisa muito importante. Vem cá. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, rapaziada. Essa casa, ali é o lado de lazer. Aqui pra frente é a garagem. Cabe o carro do Miguel aqui. Cabe o carro do Roma. Cabe o meu Camaro aqui. Cabe o Camaro do Rei aqui. E, mano, sobrou mais um espação aqui atrás. Cabe as motos, tá ligado? Mano, a garagem aqui é pra oito carros. Oito. A gente nunca mais vai brigar por garagem. Nenhum carro. Hoje vai ter a grande batalha de quartos aqui na casa. Mano, o que que tá acontecendo? Essa casa aqui, ela tem seis quartos. E tá tendo uma briga imensa dos quartos, tá ligado? Tem fulano querendo o maior quarto. Tem ciclano querendo o quarto que tem espelho. Tem o outro que é o quarto que tem banheiro grande. Enfim, tá tendo uma briga. Eita, o moleque não é preparado, moleque. Vai. E vai começar a grande luta, hein? No meu já. Preparados? Preparados. Três. Dois. Um. Já. Começou a briga. Começou. O Renan derruba. O Guilherme bateu bem na cabeça dele. E vai. Sai daí, ô, lixo. Então, rapaziada, vai começar a luta. Miguel, pode dar o jurado. Vai começar o super quarto. Dois. Um. Vai, Renan. Vai. Vai, Renan. Vai. Vai, Renan. Me dá o quarto. Vai. Vai. Vai, Renan. Não, vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Tchau. Tchau. Bom, vocês viram aí no vídeo, foi sensacional a gente lutando pelos quartos. Foi, tipo, muito irado mesmo, tá ligado? A gente, tipo, batalhando pelos quartos que a gente queria. Eu, no caso, consegui o quarto do Renan, como vocês podem ver aí. E o Renan conseguiu o meu quarto que eu queria. Aí a gente entrou no bom senso, tipo, eu troquei de quarto com o Renan, mano. Foi, tipo, muito engraçado a gente trocando de quarto, tá ligado? Então, rapaziada, o meu quarto é, é, é esse aqui, ó. Oi, mãe. Tá arrumando? Peguei de surpresa? Pegou. Tô dando uma generalzinha. Ó, rapaziada, esse é o meu banheiro que o Renan falou que era enorme. Como vocês podem ver, velho, o meu banheiro é muito grande. Muito, tipo, eu posso esticar os dois braços aqui, ó, e eu não consigo encostar na parede, tá ligado? E eu gosto de banheiro grande. E aqui, realmente, é o meu quarto. É grande aqui, né, mãe? Enorme. É maior que o outro quarto, né? Eu quero você arrumar esse quarto. Não tô conseguindo, isso aqui tá me ajudando. Rapaziada, eu vou gravar um vídeo exclusivo, é, tipo, decorando o meu quarto, tá ligado? Só que esse vídeo aqui é mais mostrando o meu quarto que eu ganhei pra vocês. E é esse aqui, mano. Esse quarto aqui é o meu. É, tamo terminando de ajeitar ele aqui agora. Rapaziada, eu quero que vocês sejam muitos bem-vindos ao meu quarto novo, mano. Olha isso aqui. Mano, que coisa mais linda. Ah, mano, deixei o quarto arrumado, arrumei até a cama aqui, ó. Mano, pode deixar essa vassoura aqui. Puta que parra de grama de vassoura. Agora já tá tudo no esquema. E eu não sei por que nem... Mano, eu tenho tanto costume de gravar de fundo com esse fundo aqui. Mano, olha esse fundo louco que eu tenho pra gravar. Olha esse fundo louco que eu tenho pra gravar. Mano, tá tipo o meu quarto dos meus sonhos. Porque o que eu sempre quis era isso aqui, mano. Mano, olha esse espelhão, rapaziada. Tipo, é muito grande e é a parede inteira, mano. Tá vendo? Aí eu tenho o LED ali em cima. Em cima daquela parte preta. Eu tenho o LED aqui também, ó. Tá vendo? Mano, ficou muito bonito porque quando apaga a luz, fica refletindo ali no quadro. Nesse quadro. E naquele quadro ali também. Aqui em cima, a mesma coisa. Tem um lá em cima. E tem um aqui em cima, ó. E falta LED aqui do lado. E falta LED ali. E, velho, eu vou plotar esse guarda-roupa aqui de uma imagem que vocês vão amar, tá ligado? Ou seja, o quarto em si ainda não está finalizado. Mas, mano, já tenho uma prévia pra vocês porque ainda falta bastante detalhinho. E vocês sabem, mano, que esse tal de detalhe é mais difícil de ir arrumando, tá ligado? Por exemplo, eu tinha uma TV, certo? Eu vou comprar um mega monitor. Um mega blaster, um mega múltiplo. Mano, um mega monitor lá na Pichal Games. E seguinte, eu também vou comprar uma mega blaster ultra mega TVzona. Das mais top que tiver. Não das mais top que eu tenho tanto dinheiro, sim. Mas uma TV bem bonita, de verdade. Eu sempre quis uma TVzona com mega monitorzão. Então, eu vou ter, tá ligado? Eu vou comprar nem que eu parcele 12 vezes no cartão, tá ligado? Sem juros. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E vai demorar. E aí 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 Nossa, mano, olha isso aqui, que bom, nossa, mano, muito bonito, velho, nossa, velho do céu, olha que barquete, mano, eu tenho barquete agora, nossa, meu Deus Eu vou te contar um bagulho que você não vai acreditar, seu carro, não, não, olha, seu carro tá dentro daquela garagem, mano Mentira Te juro por Deus Mentira Nossa, já até piscou, você não pode mais olhar, nossa, nem percebi que era aquele ali, caraca, vai até cá Aquela branca? Não, galera, ele tá, não, não olha, não olha, por favor, não olha É de verdade? De verdade Não é trollar Não olha, eu juro, sei que não tava dando pra ver daqui, mas daqui tá dando pra ver Não, pera, pera, pera É conversível mesmo? Mas parece que não é conversível É sério, mano, é sério É sério É conversível ou não é conversível? Eu posso ver Pera de grama Se abrir o terra até eu vou deixar você ver, senão eu vou ter que parar o vídeo É conversível ou não é conversível? Eu não sei Leo Mano, eu tô sem reação, mano Viado do céu, olha a frente desse carro Nego Vai, ó, eu quero que abre, vamos ver Meu Deus do céu Posso ver? Mano, 3, 2, 1, olha o teu carro novo, viado Olha o teu carro novo Ah, moleque do céu Meu Deus do céu Decar do céu Caraca, mano Olha o carro 3 horas, eu dei dois dias, o cara veio 3 horas, mano Aqui eu arrumo, me dá missão que eu vou desenrolar Leo do céu, entra dentro desse carro Ah, olha isso aqui, pai Caraca, mano Que não Terna vermelha Não, tá, cara Não, senta, Felipe, senta Eu venho do carro todo dia, mas com resenha assim, meu Só vocês, meu É? Todo dia eu venho do carro, todo dia, todo dia Mas com resenha assim É que pouca gente não tava pra me surpreender Mano, na moral, eu amo o que eu faço, mano Eu falo pra você O Toguro fala no Instagram dele, que eu acompanho ele Ele fala assim Trabalhe, sempre trabalhe Ó, TK, eu não sei que você só me der assim É Mas a minha é, e eu espero que é de vocês também Trabalhe com o que você goste E você nunca mais vai trabalhar na sua vida Exatamente Mano, é isso, velho Eu venho a Trampailer como se tivesse passear Porque eu gosto do que eu faço Mano, trabalhe com o que você goste E você nunca mais vai trabalhar na sua vida, velho Na moral, eu vou colocar esse carro de ressegura Que mega videocruzão, rapaziada E eu vou ficar Mano, é isso A CIDADE NO BRASIL É, rapaziada, esse aqui é um mega videoclipe do meu carro Rapaziada, esse aqui, mano, é meu carro novo Um camaro conversível, mano Muita gente acertou, incrível que pareça, mano Muita gente falou que era camaro, que era camaro mais novo Mas pouca gente acertou falando que era um camaro conversível Até porque, mano, é muito impossível de achar um camaro conversível Aqui no Paraná, mano Principalmente aqui em Londrina, que inferiorzão, tá ligado? Velho, eu tô feliz pra porra, tá ligado? Pra porra Mano, é um camaro conversível Meu sonho é um camaro Vocês sempre soubem disso, meu camaro velho Foi embora pra um camaro novo, mano Um camaro conversível Chegar, tá ligado? Muita gente falou pra mim não vender o camaro Porque o camaro era o sonho da minha vida Gente, lembra que eu falei? Eu aumentei um pouquinho o meu sonho Comprei um camaro mais novo ainda E um camaro conversível, mano Olha isso, velho Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando, velho Minha mãe, ela vai surtar na hora que vê esse carro Meus amigos, então Eles nem imaginam, tá ligado? Mano, eu não acredito, velho Eu não acredito Eu já tava em mente desse carro Eu e o Getúlio já andou conversando Já andou se falando Só que, velho Eu fiz aquele suspense, tá ligado? Porque é um carro muito caro, mano É um carro, tipo assim É um carro que Eu não sonhava em ter, tá ligado? O camaro Eu financei ele muito tempo na minha vida Muito, muito Mano, eu paguei muito caro nele Eu paguei mais do que o camaro vale Porque eu sempre fui pagando ele Agora Chegou esse carro aqui Ele é muito mais caro Então eu não conseguia, tá ligado? Eu, tipo Ter os dois Ou não desfazer do camaro antigo E comprar dois carros Aí eu tava ficando doido Mano, sem mancada Compartilha, vem Eu juro que eu não tô acreditando, mano Caramba, velho Eu tirei um camaro da loja, mano Conversível, velho Mano, eu tô muito feliz Vocês não tem noção, mano Tô com vontade de chorar, velho De verdade, mano Eu tô emocionado Do fundo do meu coração eu tô Não tô acreditando, mano Sabe quando você realiza um sonho? Qual que é... Qual que é o seu sonho? Imagina, mano Seu sonho é dar uma casa pra sua mãe Seu sonho é comprar uma moto Uma XJ Mano Imagine você realizando esse sonho Imagina seu sonho sendo realizado Você trabalhando duro Dia e noite Sem descanso E você realiza ele Seu sonho é ter uma Hornet Seu sonho é ter uma XJ6 das novas Seu sonho é ter uma XT660 Ou uma F800 Mano, imagine você aí Mano, realizando esse sonho Mano Caramba, vou Mano, vamos andar com esse carro, velho Senão você começar a emocionar Eu vou me ensinar que na hora Vem Meus amigos Estamos chegando aqui no Jardim Botânico Mano, olha esse carro É forte demais, mano Ó Mano, sem mancada Ó Mano do céu Mano do céu, na moral, velho Tô feliz pra pegar com esse carro, mano De verdade mesmo, velho Segura aqui, Corona Imagina, né Eu tô muito feliz, mano Que carro, mano Que carro, velho Que carro Mano, olha essa reta, velho Eu lembro o dia que eu vim aqui Com o meu outro Camaro, tá ligado? Gente do céu Eu tô muito Muito feliz Olha, velho Mano, eu tô feliz pra pegar, rapaziada Mano, de verdade mesmo Vem comigo, parceiro Vem comigo Mano, eu não tô acreditando Que esse aqui É meu Camaro novo, mano Mano, eu tô feliz Mano, eu tô feliz Mano, eu tô feliz Legendas por TIAGO ANDERSON Olha que coisa mais linda, rapaziada. Olha que coisa mais linda. Nem o youtuber, ninguém, nem na vida da história do mundo eu vi com esse carro, tá ligado? Esse carro aqui, na moral, eu achei... É porque vocês não viram muito, eu tô babando nele faz... Ó, mano, faz um tempo, tá ligado? Eu tô apaixonado, de verdade. Vamos fazer uma coisa? Antes de eu falar, antes de você falar como ele quer conseguir o carro... Mano, antes de eu falar qualquer coisa... Em 3, 2, 1... Mano, um mega videoclipzão desse carro incrível pra vocês, de verdade. Mano, um mega videoclipzão desse carro, tá ligado? Hold on to the words we always say, it would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, or jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run the way together. 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 Swear we never say goodbye, fall asleep to lullabies, or something that I thought I'd never find. And what is right, and what is wrong, and all I ever saw was love, but let's get lost in love tonight. E hoje é a entrega do novo carro do meu pai, mano. Finalmente, hoje vai ser a entrega dele. Reuni toda aqui a minha família e meus amigos pra grande entrega do novo carro do meu pai, tá ligado? Seguinte, a minha família eu tive que buscar lá em casa. Vocês viram no último vídeo eu mostrando o carro pra eles. Foi tipo, agora há pouco pra gente, mas pra vocês aí de casa foi ontem. Então é o seguinte, hoje, mano, meus amigos tão todo mundo lá na Rua do Grau, tá todo mundo lá. E, velho, eu vou falar pro meu pai na Rua do Grau e essa caminhonete vai tá lá, tá ligado? Vou fazer o seguinte, o que que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou chamar o pai, mãe, pra ir lá na Rua do Grau, supostamente fazer um racha. Entre o seu carro e o carro da Tirene, sabe? Tipo, o carro dos filhos versus o carro das mães, sabe? Tipo, o carro da Tirene que é o Land Rover e o seu carro que é um Peugeot. E o pai, como ele tá com o seu carro, ele vai ter que levar lá e ele vai ter a grande surpresa de ver, mano, que é uma caminhonete todinha pra ele, tá ligado? Meu pai não faz nem ideia e nem sonha, tá ligado? E aí? Pai, quero falar uma coisa pra você. Vocês perdeu, né? Eu me perco toda vez que eu venho pra cá, mas toda vez eu venho, toda vez eu me perco. Pai, tá parecendo você em Londrina. Tá vendo essa caminhonete ali? Ela é sua. Mentira, mano. É sério? Por isso que não é estar todo mundo aqui. Você não estranhou que a avó, a avó, a mãe... Desce, menino. Vem ver. Vem ver. Vem ver a Júlia. Vem ver a Júlia. Você vai devolver o carro pra minha filha. Eu mandei uma vez o carro? Vai. Ah, eu mandei um carro. Meu Deus. E aí, pai? É sério. Não, é sério. Ó, pai, tá todo mundo aqui. Tá a avó, o vô, Felipe, a mãe, a Letícia, até a Ana Júlia veio, irmã do Renan, que esse carro aqui é seu. Mentira, Léo. Sai o carro esse? Vamos com a caminhonete. É, uma Maroc 2017, pai. Vai, desce aí, pai. Vai, vai ficar dentro do carro? Desliga o carro, desliga o carro, desliga o carro. Ai, agora vai ter um carro pra puxar o outro. Você quer adiantar o malandro? Pai, de verdade, aquele carro ali é seu. Pode ir ver lá. Mentira, mano. É seu. É sério mesmo. É sério mesmo. Dá um abraço. É assim, mano? Obrigado, Léo. É sério mesmo, mano. Eu não acredito, mano. Esse carro é seu. Valeu. É sério mesmo? De verdade, pai. Então, mãe. A mãe tá chorando. A mãe tá chorando. Olha aqui, a mãe chorando. Ah, porque a mãe já sabe. Isso aí foi pra mim de surpresa. Você falou assim, eu tinha um racha pra mim vir aqui, que eu tinha que trazer o carro rápido. Nada a ver com a... Deixa eu limpar aqui. Nada a ver com a emoção, né? Olha que lindo, né? Pai, começou a chover. Tava um dia mó bonito, aí começou a chover. Acho que é porque eu nunca... Pai, sabe o que acontece? Acho que eu nunca te dei nada. Aí quando eu te dei, aí choveu. É verdade, mano. Entra aí, pai. Entra aí. Ó, deixa eu te falar. Tem um bagulho de pegar esses bagulho? É, eu tô... Deixa eu te falar, pai. Tem aqui os negócios. O banco é elétrico. A interna é quase a mesma do Golfo de TI. Lembra que você dirigiu o meu Golfo? Pai, é a mesma coisa, pai. O multimídia. Ela, ela... O câmbio dela é normal, tipo... Como que eu falo? É automático. Não é... Não tem embreagem, ó. Liga ela pra você ver. Ah, não tem embreagem. Tem que pisar no freio? Não, acho que não precisa. É a mesma coisa do Golfo. Ô, pai. Aí tem o volante que tem um monte de botão. Ó, o painel, como é bonito. Nossa, da hora, hein, Léo? Sabe qual que é o melhor de tudo, pai? Hã? A diesel. A diesel? Meu Deus, Anuco. Eu sei que o que sei. Ô, Anuco. Ô, Anuco. Ah, Anuco. Eu tenho uma caminhonete, mano. Eu tenho um presente dele. Aí eu vou ver. Eu quero um milhão desse. Não, mas você tem também. Nossa, mano. Sério, mano. Sério, mano. Sabe quando você... Sabe eu vim aqui pra um racha, mano? Você falou que você traz o carro da mãe que vai fazer um... Ei, você tirou o sal do meu carro. É, pai. Eu vi. Aí eu trouxe o sal do meu carro. Vai ser massacrado. Olha só o filho da mãe. Não, ele viu. Mano, eu falei assim, ah, mãe, eu vou lá. Eu tava comendo. E aí, pai? Você tá meu, moleque? Hã? Esse carro é seu, pai. Mano, eu tô em choque. Você sabe quando o carro tá em choque? Ó, o motor é 2.0, biturbo. É um carro forte. É lindo. Ele não é um dos mais fortes dessas caminhonetes. Até porque você não precisa de força. Você anda mais na cidade pra ir trabalhar. Ó, pai, eu sei que vai ser muito bom pra ir na loja, ó. Olha aqui. Manja. Olha aqui, ó. É tudo banco de couro, facinho de limpar, ó. É linda, Léo. Sério mesmo. Gostou? Olha aqui o tamanho da capota. Eu vou te dar um negócio pra tampar aqui, ó, pra não molhar dentro quando chover. Nossa. Legal, né? Da hora, Léo. Dá pra levar uma... Dá pra levar uma caminhonete. Dá pra levar uma bike. Pai, 2017, pai. Nossa, nova. Olha a frente dela, olha a frente dela. Nossa, dona, assim. Olha. Gostou? Nossa. Eu nunca pensei em ter uma caminhonete assim, Léo. Sério mesmo. Nossa, velho. Olha aqui, pai. Linda, né? Mano, ela tem um monte de LED e tudo. Gostou? Nossa, olha esse bagulho aqui, mano. Nossa, essa aqui já é das novas, Léo. É, né? É. Porque a outra, ela tinha só tipo um farolzinho assim, os outros modelos. Pai, ela é gigante, pai. Gostou? Pai, ela é sua, mano. Não tá nem pra acreditar em que... Valeu, velho. Olha aí. Vai, James. Vai, James. A moto é sua, moleque. Vai lá ver, mano. Vai lá ver sua moto, James. James, a moto é sua, moleque. Aqui, ó. Eu falei brincando. Tudo aquelas coisas nos outros vídeos. Eu e o Rossi bolamos o esquema pra... É, mano. É isso aí, tio. Parabéns, mano. A moto é sua, mano. É mérito seu, tá, mano? Vinga, vinga. Seguinte, James. Eu quero ver você dominar na sua moto nova um mega videoclipe nervoso, tá, morro? Então eu quero ver, mano. Em 3, 2, 1... Vinga, 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 vinga. Rapaziada, seguinte é minha CB1000. Já tá aqui em casa. E, mano, é agora que meus amigos vão ver a minha nova CB1000 que eu comprei de surpresa, mano. Mano, olha que coisa mais linda, Rossi. Você é o único que sabe. Ninguém sabe. Eu não contei pra ninguém. O Renato nem sabia que eu tava vindo pra Londrina na hora certa. Só se você sabia. Mano, é o seguinte. Grava aí o hino. Rossi, você vai ter... Mano, você vai ter que gravar todo mundo na hora que eu chegar lá, viado. Fechou, mano. É agora, mano. Mano, é você. Essa gravação é você. Depende de você, velho. Fechou, mano. Tô gravando aqui. Vocês preparam aí, velho. Preparam aí, ó. Eu quero já ficar aqui, que eu quero ver já. O barulhão é o barulhão, barulhão de motão. É CB1000, mano. Ó. Ó, tá até buzinando. É CB1000. Ah, acabou. Ele jurou de dedinho. Jurou que ia comprar junto com nós, comprou. Ué? Ah, tá buzinando. Capitão, velho, calma, mano. Meu amigo, tá aí, mano. É surpresa, mano. É surpresa, mano. Olha aí, minha amiga, é nóis, gente. Mano, essa foi surpresa. Puta que pariu. É, tá pra vocês, mano. Surpresa, mano. Não, não vai comprar mais três juntos. Vai comprar aqui, dedinho, vai. Troca aqui, ó. Mano, você não vai tirar outra moda aí, não? Ah, você trouxe a minha, né? Pera aí que agora é minha vez, mano. Ganou nós, mano. Ah, que bagulhão. Ele falou pra mim que nós íamos pra Goiânia buscar as três CB1000 dessa cor. Porque eu já tinha comprado, velho. Traidor. Traidor vagabundo. Mas é bonita. Ah, mano. Capitão América. Caralho, velho. Caralho, velho. Rapaziada, mano. Hoje, eu finalmente consegui encontrar a minha XJ6. E já comprada, meu amigo. Isso mesmo. Rapaziada, comprei a minha XJ6, mano. Eu estou muito feliz por ter encontrado a moto ideal pra mim, tá ligado? A moto que, tipo, é perfeita. Ela é toda originalzinha, linda, maravilhosa. Eu estou sem palavras, tá ligado? Sem palavras. Por quê? Quando você compra uma coisa nova, uma moto nova, um carro novo, você fica tão empolgado e tão feliz que você não sabe muito o que falar, tá ligado, em vídeo. Você só fica emocionado. Aqui, rapaziada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a XJ6. É a XJ6 do modelo 2016. É o modelo mais bonito que eu acho. É o modelo mais novinho, sabe? Mano, ela é muito linda, velho. Muito, muito. Eu não sei muito o que falar sobre a moto, porque eu acabei de pegar. Peguei ela hoje, praticamente. Olha aqui quantos quilometragem ela tá. Tá com 13 mil quilômetros rodados. Ela é muito nova, mano. Muito, muito. E vocês podem ver que ela tá todinha original. Retrovisor original, manete original, guidão original, setas originais. Tá sem slider, tá vendo? Tipo assim, ela tá inteira original. E o mais importante, ela tá com escapamento original, meu amigo. Ou seja, eu tenho que fazer tudinho nessa moto, igual eu sempre fiz na Hornet. Mano, eu sou o nada Hornet que agora tem uma XJ, meu amigo. Mas seguinte, rapaziada, eu comprei esse pote de Nutella aqui. E eu vou falar pros meus amigos, rapaziada, que eu tô com uma diarreia. Mano, você não quer, eu vou falar que eu comprei um bagulho e tô passando muito mal, tá ligado? Ou eu vou falar que o Gui me deu laxante, alguma coisa do tipo. E quando eu pôr lá na piscina, eu vou falar pros meus amigos que eu tô com vontade de ir no banheiro, tá ligado? Eles tão gravando um vídeo bem ali, ó. Ó, se viu, ó. Mano, eles tão gravando um vídeo ali, tá ligado? Tá todo mundo na piscina. E eu vou fingir que eu vou fazer cocô na piscina, rapaziada. Mano, vai ser muito engraçado, eu quero ver a reação deles. Então, mano, já tô com um poche de Nutella aqui. E como é Nutella, eu vou pegar Nutella e vou comer, tá ligado? Eu vou passar na boca deles, mano. Eu vou fazer alguma armada, tá ligado? Então, aproveitando que eles tão brincando tudo ali, vou pegar a GoPro. Tá, pica, tio! Mano, é nervoso, véi. Mano, eu vou dar uns mergulhos ali com eles. Meu Deus do céu. Bom, eu vou brincar um pouquinho com eles aqui. E já já vou falar que eu tô com medo de barriga, tá ligado? Vamos, amiga! Vamos, dos pa... Puta! Qual foi o que é essa? Vai, 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 Miguel. Vai, sabe? Vai. Vai, Miguel! Não, pê! Vai, Miguel! Rapaziada, é o seguinte. Tá todo mundo na piscina. Eu já coloquei uma câmera posicionada lá. O que você vai fazer, então? Mano, eu peguei várias... Eu peguei na tela, falei que você me deu um laxante ontem de noite. Gente, eu tô, mano, muito mal. Tá ligado? Muito, muito estômago. Eu vou falar aqui. Tipo, eu já falei pra rapaziada inteira que eu tô passando mal, que eu tô com dor de barriga, que eu quero fazer cocô. Mano, eu vou pular na piscina agora. Que a mão cheia. Dá um pouquinho, né? Não, daqui a pouquinho ele começa a peidar aqui, viu? Ah, mas agora ele vai sair bolinha, tá ligado? Espuma. Vai sair espuma. Vai sair espuma. Vai sair espuma de parto, né? Não, sai a mão cheia e vai sair. Vai sair na posição de parto. Mano, o Renato tá morto, né? Na moral. Não é onde eu tava gravando o vídeo do Renato? Sabe o que vai virar o mortal, Léo? É assim, mano. Sabe o que vai virar o mortal? Mortal. Eu vou conseguir, velho. Vai. Eu vou fazer cocô, mano. Não, pode tentar. Eu vou morar em feidar. Pode tentar. Vai sair daqui então. Segura o nome. Segura o nome. Vamos mais, segura. Arrumar uma rolha. Mano, o Renato, eu caguei, mano. Mano, eu caguei, viado. Não caguei, mano. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora, vem cocô, viado. Sai, 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 sai. Mano, olha ali, velho. Não, 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 não. Olha aqui, gente. Esse aqui é o Porsche do Rê. Mano, eu vou trollar esse carro hoje. Eu vou pintar essas rodas aqui da cor que vocês mais me pediram no canal, tá ligado? Rapaziada, eu tô falando meio baixinho assim, que acabei de acordar e eu tô muito ansioso. E eu não sei especificamente como fazer isso agora, tá ligado? Eu tô com um pouquinho de medo, confesso, porque, mano, é um Porsche, tá ligado? Olha esse carro, mano. Esse carro aqui, o Renato tem uns ciúmes. É o carro que ele, tipo assim, não quer que ninguém faça nada. É surreal, mano. Vocês sabem o amor que o Renato tem pra esse carro. Rápido demais já arrancou as duas rodas do Porsche. Olha aqui. Mano. O que você tá fazendo aí mesmo? Ah, é que é pra não prejudicar a pintura original, né? Ele vai secar aqui, vai virar tipo um plástico aí, daí. Preservar. Nossa, mano, que bagulho. É por isso que eu não queria fazer no quintal de casa, tá ligado? Rapaziada, a trollagem tá sendo feita, mas eu tô cuidando do carro, mano. Tô cuidando. Mano, tá ficando... Tá ficando da hora. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Chega de enrolação. Vou partir pra pintura agora. E, mano, assim que o Pearl ir desenrolando as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Fica com mega clipzão, da mega pintura, da mega trollagem, da vingança contra o rei, mano. Em 3, 2, 1... E, mano, assim que o Pearl ir desenrolando as coisas, eu vou fazer no fim. Meu amigo, ficou sensacional, mano. A Porsche ficou muito linda, velho. Na moral, vem ver. Mano, se liga nessas rodas, velho. Na moral mesmo, ficou perfeita, velho. Perfeita. Ficou tipo um rosa fluorescente, tá ligado? Rapaziada, até o Renato não ver ainda o que aconteceu com a Porsche dele. Eu vou deixando com o meu editor, James. Jaminho, coloca todas as astrolachas que o Renato já fez aí em forma de clipezinho, mano. Bem rapidinho. Tudo o que o Renato já fez comigo. Por favor, vai lá, vai lá. Mano, se liga no que o Renato já fez comigo. E hoje, mano, é a vingança de tudo isso que ele já me fez. Hoje é dia de vingança, minha gente. Hoje é dia de trollagem, dia de me vingar. O que que acontece? Eu moro aqui sozinho, mais quatro amigos. E um deles, mano, não me deixa em paz, que é o Léo da Hornet. Ou seja, eu e ele tá em guerra, mano. Tá em guerra. Tá na hora de me vingar dele, tá ligado? Galera, ele tá aqui na frente já de casa. Vai, vai, pega, 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 pega. Sorte que não dá pra ele ver a gente. Fica abaixado, mano. Tá abrindo o portão, galera. O caldo dele tá limpinho, mano. Nunca vi esse golfinho novo, assim. Mano, ele não consegue ver da gente aqui. Deu certinho. Eu acho que na hora que ele entrar pra dentro, ele vai conseguir ver. Mas ele não vai olhar pro tetumbo. Vai, cara. Vai lá. De cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Nossa! Nossa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora! Mano, não, cuidado. Que que é isso, mano? Olha o cheiro. Meninos. Já! Siga, 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 siga. Fica sentado ali. Fica aí, fica aí. Não deixe ele mexer. Não deixe ele mexer. Que isso, velho? Você tá maluco? Não, 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 não. Prendi ele, prendi ele. Não vai mexer, não. Não vai mexer, não. Não vai mexer, não. Não vai mexer, não. Tá achando... Ô, Léo. Léo, é só uma brincadeira. Não, não, não. Não tô achando graça nenhuma. Pode parar. Aí, ó. Não mexa as pernas agora. Agora já foi. Vou apagar a luz. Já foi. Não, mano. A tua própria pinta isolante, ó. Essa aqui é mais uma trollagem. É o seguinte. E você vai passar um bom tempo sozinho aqui no porão. Já é louco. E a gente vai... Pode parar. Pode parar, gente. Não, não. Mano, ele aqui? Não. Pode deixar uma câmera aqui? Pode parar. Não, pode parar. Para de gravar, gente. Não tô brincando, sério. Mano, com as luzes apagadas ou acendidas? Apagada, apagada, apagada. Não, só uma acendidinha. Ô, Léo. Não, ô, Léo. Não, mano. É só trollagem, miadra. Não faz isso. Ô, Léo. É brincadeira, mano. Essa trollagem, né? Vai estar aqui perto, tá? Ô, miadra. Eu quero voltar. Não, mano. Para não sobrar para vocês, eu vou ser o primeiro. Vai. Ó. Seguinte. Eu não vou passar muito para não manchar muito o carro. Então... Não, mano. Vou deixar esportivo, moleque. Vou deixar esportivo. Mano, vai manchar essa... Ah, velho. Não é pouco. Eu vou escrever aqui, Renato, para não sobrar para vocês. Mano, pode começar todo mundo. Vamos. Começaram vocês aqui, ó. Vai, mano. Na porta, na porta. Mano, essa polícia parar aqui vai prender todo mundo por vandalismo, moleque. Foi isso aqui, moleque. Ih, ih, ih. Ih. Eu quero dois, mano. Eu quero dois de spray, moleque. E... Mano, sem querer, eu furei o pneu do seu carro, mano. Não é, mas eu furei o pneu do seu carro, mano. Não é, então. Me ajuda com... O meu carro, ele tem uma bombinha e um líquido no porta-malas. O seu não tem. Eu acabei de ver aqui. É... Vem em frente à Praça Magawa. Tá. Vem com o meu carro mesmo. Tá no porta-malas. Tá bom. Corre, Léo. Corre, corre, corre. Que eu tô no meio da rua, mano. E eu não consigo empurrar porque não tá no neutro. Nossa, tá bom. Tô indo. Você é louco? Não acredito, velho. Mano. Ele deu. Ele deu. Ele é louco, velho. Nossa, mano. Mas o cabal é preto. Você não queria um cabal é preto? Não, não foi não, velho. Não acredito nisso, mano. Ele deu de não. Tô lá, gente. Uhul. Não foi não. Não, não acredito. De verdade, não acredito. Que carro, velho. Que carro. Olha aí o povo até parando, vendo aí. Nossa, mano. Você é louco, velho. E olha isso aqui. Não tá saindo, velho. Eu louco. Não, você vai em mim, no meu quarto. Fala o que é a chave pra fazer um negócio. Sim. Pra pintar, mano. Ele vai achar que bateu o carro. Ele vai achar que bateu o carro. Mas sujar vai ser o mínimo do problema dele. Eu acho que ele vai ficar pulso de raiva, hein, mano. Vamos que vamos. Galera, eu vou fazer a situação real do acidente pra não ficar muito fake, tá ligado? Pra ele não achar e já ver que é fake. Então eu vou vir da curva ali e ele vai achar que eu passei reto na curva. Vocês vão ver que vai fazer sentido. Chote, vem. Tá no barranco. Não, fala ali. Tem que vir pra cá. Arrumar. Pra trás. Devagarzinho. Devagarzinho. Ai. Aí. Bom, gente. Conseguimos colocar um carro aqui de um jeito que é condizente. Que fique verdadeiro que a gente bateu o carro de fato. Vai, vai, vai. Tá chegando. Sai. Vai, vai, vai pra dentro. Pronto, pronto, pronto. E aí, tá vindo. Boa soma pra cima. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tá vindo. Olha ele vindo. Ô, Léo, não chega perto não. Não chega perto não. Não chega perto. Por quê? Não chega perto não. Bateu, ô. Tá, o radiador tá aberto. O radiador tá aberto. Ó, tá saindo. Inteiro. Tá saindo, mano. Tá saindo. Sai de perto. Pode explodir, velho. Pode explodir. Pode explodir. Ô, viado, chama um bombeiro, mano. Não, a gente já chamou. Mano. A gente já chamou tudo. Mano. A gente já subiu aí, velho. Calma. Ô, Léo. Relaxa, mano. A gente paga, mano. Cadê, velho? Mano, mas... Não tem... É o gás do radiador. É a trollade! Foi mal, foi mal. É trollade, trollade, trollade. Vou escrever XJ6 na cabeça do Léo. Mas, sério mesmo? É. Aí, ó, 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 ó o cabeleleiro. Ele vai cortar um pouco, né? Não, não, não. Só ele vai desconfiar. Mas aí... Ele vai escrever. Eu vou escrever. Ah, mas ele mande cortar os bagulhos, né? É, ele é cabeleleiro, caralho. Não, não tá. Mano, o que que você acha que ele vai ficar bravo? É, quem que não vai ficar bravo de cortar com o bagulho? Ele vai dar onde? Não, ele tá cortando o cabelo. Ah, ele vai ficar sentadinho e daí... Ele não sabe o que a gente vai fazer. Ah, entendi. Mano, ó a máquina aqui, ó. Tudo profissional, tá ligado? Vamos... Eu não sei como funciona isso aqui, meu Deus. Ah, moleque! Ô, Léo, eu posso fazer uma steak de corteano para o meu vlog ficar mais completo? Faz? Fazer? Vou fazer uma steak, então. Legal, mano. Não, não, não. Ô, baquinha! Corre aqui, baquinha! Eu acho que ele tá aprovado, dele. Você corta, meu? Ficou potente o corte dele? Ah, ficou meio manco, parece. Hã? Ficou meio manco. Ah, ô, 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 temperado com o que? Olha o corte do Léo aí. Ô, ficou um degradê muito da oro, mano. Ô, pouquinho, aí, ele me pediu... Ele me pediu um corte potente. Você acha que deu certo? vou tirar uma foto de alta resolução, bem pertinho, bem pertinho ah, mentira você não veio, gente bora aí, sai agora, fi, essa é a minha vingança ó, meus ovo tá doendo já vai doer muito, que agora não vai rodar ele galera, deixa o like, deixa o like se você curtiu lá que agora eu vou rodar ele, biadado, até ele virar pro reino no mais devagar ó, vou apertar aqui só pra começar, só pra começar mano, que trollagem louco ó, tá no devagarzinho, mano isso, mano, deixa o like, galera, deixa o like o Tio Zé é o editor do Léo, mano Tio Zé, eu vou te dar as honras primeiro, moleque faz o que você quiser ali na porta, fi, vai, vai se vinga, que ele pintou a roda só titã, viado isso, mano, isso 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 é o Jaime Jaime trola, viado, isso, mano, zoa ó, agora, né, passa por cima, mano ó pra fazer o contrário mano, tá ficando, mano ajuda eu pintar ninguém não pode fazer só ajuda a pintar, só ajuda a pintar aqui, ó o fogo mãe, enquanto ela vai pintando o fogo aqui Thiago, vai lá, filma lá o Thiago lá, mano pra ver o que ele vai fazer nossa, maneiro, você não tá fazendo isso caralho, ó, não, mano, sério não fui eu, não fui eu, sério mesmo puta que o pariu, mano, do céu na hora que eu cheguei que eu vi isso tem que ver a frente lá, como ficou bonita, né ó, ó, meu coelho ó, meu coelho então, eu tirei o Zé daqui joguei o Zé lá do outro lado e, mano é só esperar o Renato aparecer que na hora que ele ver o carro aqui, meu amigo já era, filho Thiago você que chegou agora o que? você não perde por esperar o que? vai ser a mesma reação sua, vai ser a dele o que? mano, que bonito o Renato moleque do céu e o Renato não faz a menor ideia que está ficou lindo, mano ficou eu gostei gostou? não, a cara do Miguel que que é isso, viado não, ficou bonito, fala você ficou bandido, viado ficou nervoso, né, tio você é dos meus, moleque nossa, mano ficou chave, viado tipo assim o preto, se fosse de preto não seria uma trollagem, mas não, tem que ser roda tem que se chamar atenção, meu olha, dá uma barreira aqui que você não tira o seu carro faz 5 meses aí, garalho é, o meu carro fica com sujeira embaixo você pode dizer que eu meio que gostei um pouco? não, ficou bonito, mano ficou bonito ficou bonito você não viu o André na rua, mano, todo mundo olhando acho que eu ando agora vamos um pouquinho vamos almoçar então? eu quero, eu quero dar um rolê com ela desse jeito eu também, mano, todo mundo olha, Thiago viado, mas você vai levar um esporro inteiro, hein não vou não, a Tireno também gostou, né, tia? mas você tirou a roda pra pintar? tirei, mano bonitinho não, porque eu tô vendo o Léo mas nunca na vida eu faria um trampo desse não, foi perfeito, mano, esse trampo aí tá filé só que acontece, é um fosco? não, é perfeito, sim é... vai grudar, tipo, vai começar... ele anda rápido vai começar a grudar, ele vai endoidar com você, mano na moral, ficou bonito, mas ele vai ficar bravo mano, a tinta é de verdade, vai ficar doido, mano vai ficar feado eu nem chamei ele, ele não sabe mano, cê mancada, sabe o que eu quero? a reação dele, seja não, cê mancada eu quero que ele veja igual você viu eu não quero chegar no quarto dele lá e chamar ele e mostrar não quero você quer só? quero que ele veja olha, Thiago, se fosse eu ia bater no cedo sabe o que você vai ter que fazer então? ficar mocadinho, como que se nada... esperando, hein? e aí, deixa acontecer, era que ele descer igual aconteceu, você chegou agora e eu já te mostrei eu vou almoçar, mano vem dia, daqui a pouquinho ele tá aí é, eu vou esperar ele que... será que ele vai ficar bravo, né? vai, vai mano, vai ser muito legal não, porque não ficou feio, ficou da hora mas ele é violento ele é e ainda mais com a Porsche, né? mano, só vou esperar a Rezinha então mano, assim que ele chegar aqui ou se ele sair do quarto mano, da onde que ele estiver aparecer mano, eu vou mostrar a Porsche dele pra ele e vocês vão ver a reação real a coisa mais linda do mundo, tô apaixonado na Porsche rapaziada, seguinte o Rezinho ele tá bem ali, tá ligado? só que ele tá conversando com os moleque tá há mau tempo ali, ele não tá indo lá pra fora ou seja, ele não vai ver agora, tá ligado? eu não vou, vou ficar aqui só pra... só dar uma dica pra ele ó, 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 ó ui, quase mano, você é quase bom, titi ai, mano conseguiu, mano eu não consigo daqui, irmão daqui, fi ah, tinha que ver assim, ó ó daqui, fi daqui ai, meu Deus vai ó, dá licença duvido não, se conseguir, você ia apagar pau ó, você de pé caiu mesmo, hein ai, mano tchau ó você tá de barriga? eu cabe de almoçar também acho que eu quero fazer um pouco o azul eu também, mano o que vocês tomaram? eu tô me achando eu não cago, eu sou perfeito ah, eu não cago, eu sou perfeito ah, eu não cago, eu só peguei pra caralho é, eu sou amigão, hein eu cago fila hahaha oi oi você conta? ah, conta você, né? você que fez a arte você conta? se quiser eu conto se quiser eu conto você... eu compro isso, hein meu boquinho você não fez aquilo lá, não, né? aconteceu aconteceu hahaha 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 aconteceu eu ó, nem queria falar não mas é com o carro seu é meus carros tão... mano, eu vou falar pra você achar o pior medo que você poderia ter em acontecer é que aconteceu tipo o quê? uma coisa que você falou pra todo mundo naquele dia na reunião tudo que você falou aquele dia ah, não me faz isso por favor, não, galera pelo amor, é 330 mil é 65 quantos? 330 na onde, Thiago? ô, Thiago, foi 330, mano não, mas já comi o seu, né? 330 o que vocês fizeram, viado? oizinho na moral eu cheguei com a minha comida na mão ah, não, Léo ah, não, Léo ó, tá fazendo carinho em você porque eu sei que você não... ah, não, viado o que você apontou? eu levantei agora agora eu levantei vamos o que vocês fizeram, mano? segura ele segura ele segura ele segura ele, viado ele tá mexendo aqui eu vou ser só barreira eu vou ser só barreira eu vou ser só barreira vai, pode ir não, eu vou ser a barreira dele, mano ah, mas eu não queria que ele fosse assim eu queria que ele sobesse mas você não tava vendo, Hen ah, que fechão ah, que dor do ombro, rogão vai, Zé Conobu não, passa aqui, não, passa que nem para, não faz isso não, Renato eric pera aí, pera aí não, pera aí já tá dando um bom de costa, de costa não presta, eu vou mais gostar ternis nossa, tu não viu nossa, não vai lá Bate com o tubino ali, tá dando uma cara. Renato, mano. Não, Renato, não pega isso não. Não pega isso não, Renato. O seu pai ajudou. A última vez naquele treino, deixa que não deu o som. Vai, vai, vai. Um, dois, três e já ou não? Vai, um, dois, três e já. Nossa, badei. Ah, mano. Segura aí, segura aí na mesa. Eu já vi, Léo. Não, Léo. Não, Léo. Léo mostrou o carro na porta. Ah, diabos. Ah, mano. Não, mas ficou legal. Não, fala, de verdade. Corre a tinta, não sai o legal. Não, ficou bonito. Ah, não, viado. Não, ficou, não. Eu implorei, vocês mexeram nesse carro. Eu implorei. Não, seis, ó. Seis não tem seis, só tem dois. Quê? É, o Porsche só tem dois lugares, né? Cara, você aqui, mano, você que é o líder. Você vai assistir o vídeo. Cheguei com o meu... O Thiago que deu a ideia. O Thiago falou, mano. Faz isso que ele vai... Tá anotado no caderno dele, ele falou. Ó, anotei esse vídeo que mandou pra você. Não falou, não? Falou. Léo do céu, mano. Tá bonito. Não, Rê. Ficou bonito. Não, não veio falar, não, que ficou lindo. Vou falar um bagulho pra você. Não, ficou... Fala que ficou lindo. Você passou dos limites, mano. Não passei, mano. Passou. Só... Não, não. Passou dos limites, mano. Ô, Rê, você falou, Rê. Ô, Rê, você é mancado. O legal... Não, você é mancado. É, não. O legal é que essa tinta é de verdade, mano. A tinta... Ai, tá porra. Você é... Ô, a tinta... Ela é de ver... A tinta é de verdade, tá, Rê? É, é de cabelo. Não é, tá? Não é, mano. O legal, Rê, que a tinta é de verdade e fica por cima... Mas a tinta é o que que foi bem feito? Porque, ó... Tiraram a roda pra poder pintar. Eu tirei a roda, Rê. Foi perfeita, mano. Você é mancada, né? Tá vendo? Não pegou pinça, não pegou disco, não pegou nada. Mano, eu cuidei. Eu cuidei. Mano, mas é a tinta original do carro, viado. Eu cuidei. Não, tá tudo cuidado. Tá guardada por baixo. Não tá guardada? Depois dessa. Eu cheguei... Eu não sei, eu cheguei com a noite na mão, porque eu gostei, mano. Na moral. É, agora na moral. Se eu vivesse um Porsche desse na rua, você não ia achar... Ai. É o Porsche da Fenelope Charmosa. É, Pantera Cor de Roa. Ai, ai. Não, mano. Faz isso não. O Léo foi um pouco mais ousado. Quem pegou a rastroquinha? Eu não sei. Quem pegou o cacho que eu disse? Foi a boquinha. Ah, boquinha. Não tem nem carteira. Não sei nem se dirigir. Não tem nem colete fixe. Não, o momento ficou legal, viado. Não, ficou, mano. Mano, eu implorei, viado. Eu implorei, viado. Ou na reunião pro ano. Pra mudar, pra mudar. Vamos fazer o seguinte, mano. Paz. Paz nos carros. Vamos. Fechou. Paz, sai daqui, viado. Não, paz. É verdade. É agora que vem a parte boa, galera. É agora que vem a parte boa. Você que pintou meu carro. É a outra parte sua. Não, mas... Viado, nunca teria parado de fazer algo assim no seu Camaro, mano. Duque. Mas você pintou o carro alugado todinho. Não, mas faz muito tempo. Não, foi pouco. Não, mas você tem... Mano, quase 400 mil reais, galera. Não, mas você tem... Porque são o quê? Agora eu vou vender pro... Olha lá, na moral. Se quiser vender por 100 mil pra mim, eu compro. Ai, 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 ai. Achou bonito aí? Ele ficou decepcionado, parece, né? Mano, quem lembra da trollagem que ele fez com a minha Hornet batendo com o martelo no tanque e furou? Quem lembra? Não importa o tanto de dinheiro que eu vou gastar, mas eu vou me pingar, viado. Não. Ei! Nossa, mano. Que isso? Nossa, velho. Cuidado, cara. Não, não. Achei. Mas a minha é a sua cara, mano. Valeu a pena de tudo, velho. Eu tô bravo junto com você, né? Sabe por quê? Eu vou te esmaiar. Eu não consegui ação. Pra quem não lembrava, vocês acabou de ver aí na tela, mano. O Renato me trollou pegando um martelo e blau, 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 blau. Acabou com toda a minha Hornet. Mas, velho, eu não vou deixar isso branco. Corona, não me esqueci. Ô, você é muito horroroso. Faz tempo, você vai te contar. Faz tempo pra quem fez. Pra quem foi trollado, nunca esquece, parceiro. Ou seja, vai ter vingança e vai ser no dia sem mais uma relação. Partiu, começar a trollagem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau I'm reaching out for the easy heart Muito tira fazendo Tão preparado pra ver, mano? 3, 2, 1, e... É isso aí, rapaziada A horneteira do Renato já tá totalmente rosa Eu vou deixar vir na frente Que não sei o que eu faço Renato Seja muito bem-vindo ao dia de hoje E essa aqui é só a roda É nova moto É que eu não consegui falar Ficou muito empolgado, mas ficou a noite inteira É só a horneteira Não, é sua, hornete É sua Só se eu ganhar no sorteio, ela Olha por baixinho Olha a roda Mano, foi a noite inteira, velho A noite inteira Gostou? Não tem nada pra fazer a noite? Não, olha eu Sai daí, eu gostei Sai fora daí, vai baixo pra lá Ficou nervosa, mano Ficou nervosa, mano Preguiçante pra eu dar essa moto Tá dormindo, mano Até agora Liado, eu tô muito mal, mano Não, não, foi só essa parte aqui que foi mal Porque ele tinha que desmontar Ficou nervosa, mano Mano, o Boca também me ajudou a colocar os cano Boca Uma coisa que você entenda de cano, né? Que cano? Seguinte, ó, fica quieto vocês dois Ontra o cara sabia que foi foda Ai, mano, eu acho que... Topei você, câmera Puta que pariu Quase que cai a câmera Quase que cai Miguel, eu quero Eu quero Tem uma GoPro, tem uma GoPro lá Pega pra mim, eu vou colocar no par dele Não, tá lá no carro, eu já peguei Ó, faz o seguinte Pega a chave do carro, Miguel Mano, se liga Você acelera Mano, não para de acelerar Ô, Miguel, te juro, mano Mano, não para Por favor Você vai fazer isso, Miguel Eu quero ver a cara dele Eu quero ver Liga Vai dar o estralo E acelera, mano Acelera tipo É, um minutinho só Porque ele já vai entrar em fânico Isso Tomara Mano, tomara Tomara também Tomara que dê certo Tomara, mano Olha, olha isso aqui, velho Eu fiz hoje de manhã junto com os moleques Tudo, mano, tudo Tudo com cano, ó Mano, tá lá no quarto do Thiago Oi Fazer barulho Tá, bi-xiga Tomando seu cu, meu Tá, porra, fiado Mas, tomando seu cu Mano, não acredito Eu não acredito Que deu certo isso, mano Foi meu lá em cima, mano Meu Deus Rapaziada, mano Hoje é um vídeo de trollagem, mano Eu acho que eu tô Eu acho que eu aprendi já como que faz, tá ligado Vamos, gente Eu acho que eu acho que é um vídeo de trollagem, mano Eu acho que é um vídeo de trollagem, mano Aqui, ó Aqui, ó Tá a moto do editor Todinha já desmontada Já está secando Já lavou pra poder pintar As tintas estão aqui Meu pai amado Vai dar certo esse negócio Thiago, ó Onde vai pinta, mano? Ó Tem que ser rápido Tá sendo rápido Eu tô gostando dele Como tem muita moto Tem um gajinho aqui atrás Que bom que ele vai lá atrás Tá Tá bom? Perfeito, perfeito Rapaziada As rodas estão finalizadas Mano, esse cara aqui, ó Ele ajudou demais Ó, porque o Boboquinha É um vagabundo Vem me ajudar Você tá dormindo Acordei Você tá dormindo Rapaziada A moto está finalizada, mano Se liga Mano, ficou muito linda Semancada Ficou linda demais A moto, mano Olha aqui Ficou sensacional, velho Essas rodas rosas Deu um destaque nervoso Pra moto Na moral Ficou bonito Pega de frente aqui Pega a visão Pega a visão, Cachau Ficou Ficou bonita, mano Semancada É uma trollagem legal É Eu queria você pintar Essas rodas no meu canal De black piano Ah, não Tem que ser de rosa Pra deixar bem feio Mas não tem mais carro Não tem mais carro F*** Tô aqui no Anatômico Renato Hein, você vai demorar? Pô Acho que não Daqui a pouco Daqui a uns 10 Eu acho que já combina já Eu precisava de um favor seu Pra gente fazer Uma edição rapidinha Aqui num vídeo Pra mim Tá, eu faço sempre aí É rapidinho É, rapidão Mas não demora não Falou Falou, tchau Tá no atômico pro Renato Demorou Daqui a pouco ele já tá fim Bom, vou deixar a motinha dele aqui então Assim que ele chegar Agora sim Agora ele já tá baseado aí Rapaziada, ele chegar Chegou 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 Aqui, ó Vem aqui Onde que ele tá? Jens Cadê ele? Oi? Tem nada a ver Tem nada a ver O que? Nossa Passa aqui Passa lá Rolou pro diabo O bagulho é novo, véi Noooou Sai, né, mano Sai Sai, sai Mano, ficou nervosa, véi Ficou nervosa Eu gostei, mano Achei que eu ia ficar se deputasse, bro Faz nem 3 meses que eu comprei a motora Já pintou E já A pessoa sabe, véi Não, não, não Mano, ficou nervosa Nego, se liga aí, mano Sem uma casa Eu achei que foi um dos melhores telássicos na vida Ah, é bonito, mas novo, véi Ah, né Você não curtiu? Ah, achei bonito pra caramba, mas Sei lá, mano É que é novo, mãe Não, eu sei que é novo Era um preto original, tá ligado É por isso que é uma trollagem, né De brincadeira E aí, seus zoados Beleza? E hoje, galera Começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Adam Hort Rapaziada, mano Hoje eu voltei aqui pra casa De surpresa, mano Assim como eu fiz com a minha mãe Nesse último vídeo que eu postei aqui Velho, do nada eu tava em São Paulo Peguei um voo Vim pra Londrina Aparecer na casa da minha mãe De madrugada Tipo, de noite, tá ligado E, velho, eu fiz uma surpresa Pra minha mãe Tando aqui em Londrina de volta E hoje eu vou fazer a mesma coisa Com meus amigos Eu tô aqui em Londrina Eu já tô aqui em casa Ninguém viu que eu cheguei aqui Rapaziada O meu Camaro tá aqui Tipo, intacto Tá ligado Tipo, perfeito Eu realmente espero Que ninguém tenha andado Com ele e dar o do rolê Mas também se tiver andado Não tem problema nenhum Mas é o seguinte Eu acabei de chegar aqui Mano, tô tudo com minhas coisas Eu percebi aqui Que aqui o chão Tá sendo lavado E não tá as motos aqui Eu já vi isso Os capacete aqui em cima Eu tô ouvindo a voz dos moleques Bem aqui, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou aparecer aqui E, mano Olha lá os moleques ali, velho Olha lá Eles tão tudo ali, mano Cheguei, rapaziada Na moral, cheguei, mano Ai, papis Cadê o banho, velho, mano? Não, não, não 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Mano 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 Vamos beriscar Pra ver se é de verdade É, meu E aí Não tô acreditando, mano O que você vem fazer aqui? Mano Volta aí Mas já tem gente morando no seu quarto Não sou eu É, né O seu quarto foi A gente tá todo mundo dormindo lá Eu sabia que nem aguentar, mano Não, mano E se não tivesse ninguém aqui? Mano, eu vim, tá ligado? Mas que sorte que ele tá fazendo reunião ali, mano Eu queria saber, eu queria saber Você não mora aqui, não E pra você morar, você tem que ir no mercado comprar uma carne É, o vídeo da 19 horas hoje É o Léo fazendo churrascão, né? É, é, é Não, mas o vídeo é Voltei pra pegar as coisas e vazar de novo Ou voltei pra ficar? Não, voltei logo ficar Não, mudo o assunto do churrasco Não, vamos falar desse jeito Mano, tô aqui, minha Tá louco Boa, rapaziada E aí Vocês gostaram da retrospectiva que eu separei especialmente pra vocês? Mano É um vídeo muito incrível Eu queria gravar esse vídeo Eu postei ele no horário aleatório do mundo Mano, de todo mundo, tá ligado? Por quê? Velho, é um vídeo que eu quero assistir daqui, tipo, 10 anos atrás E eu quero ver a trajetória da minha vida num vídeo só E esse vídeo significa muito isso, tá ligado? Então, eu, de coração, gostei muito desse vídeo Eu espero que vocês também tenham gostado É a nossa retrospectiva dessa casa, tá ligado? Mano, desde quando a gente começou Até hoje E hoje a gente tá dando mais um passo Na nossa escada infinita, tá ligado? Mano, a gente tá dando um passo após o outro Subindo degrau por degrau E eu, velho Eu não acredito aonde a gente tá chegando, tá ligado? A gente tá conquistando muita coisa na nossa vida Que a gente nunca pensou em conquistar Fala bem a verdade pra vocês que Todos os carros que eu comprei Mano, eu nunca imaginei em comprar, tá ligado? Vocês lembram que quando eu comprei o Camaro Eu chorei demais porque era um carro que eu nunca sonhei em comprar um dia E hoje eu tenho um Camaro conversível E eu tenho um Jaguar, mano Um F-Type Que é um carro que, tipo assim, o Whindersson Nunes tinha Whindersson Nunes, mano, cara É muito dinheiro, bilionário E hoje eu comprei um carro dessa, tá ligado? Então, mano É uma coisa que eu não esperava pra minha vida Eu quero agradecer muito a vocês Aos meus amigos A minha família A todo mundo que me rodeia E me cerca de amor, tá ligado? Tipo, não é aquele cara que te coloca pra baixo Vocês são aquelas pessoas que me acolhem, tá ligado? Quando vocês veem que é um vídeo sério Vocês me levam a sério Quando vocês veem que eu tô zoando demais Vocês levam na zoeira Mano, vocês são incríveis pra mim E eu, mano, eu não ia ter essa trajetória da minha vida toda Sem vocês Então, mano, muito obrigado De coração Que a nossa próxima casa seja muito abençoada Que seja muito cheia de energia positiva Tá ligado, mano? Vai ter várias brincadeiras Várias zoeiras Várias conquistas com meus amigos Ai, meu Deus do céu Esse vídeo foi até um pouco mais curto Mano, eu não tô ligando muito pra A monetização desse vídeo em si Eu só quero ver a trajetória através desse vídeo Mano, assim que eu ver daqui 10 anos Tá ligado? Então, eu só queria parar um tempinho Pra mim poder gravar esse vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei de fazer isso Porque é uma sequência de vídeos, mano Que marca a nossa trajetória Marca a nossa vida Eu falo que o canal no YouTube Não é nada mais que um grande livro Você vai postando vídeo Postando vídeo Postando vídeo E acaba um capítulo E esse capítulo acabou de ser encerrado Essa página já foi virada Esse capítulo Mano, foi cheio de bênçãos Mas o próximo capítulo, mano Vai ser uma casa incrível Que nem eu sei como que vai ser escrita essa história Tá ligado? Eu só sei que o bagulho vai ser louco, mano Vai ser... Mano, a gente tá entrando tão empolgado nessa casa Porque... Vem reforma Atrasou a reforma A gente vai forçar uma entrada na casa Mesmo com reforma Já tá, tipo, acabando Mas a gente vai ajudar O que a gente puder A gente vai morar naquela casa Mano, eu tô muito orgulhoso da gente Da nossa equipe, tá ligado? Porque coisas podem nos abalar Mas a gente nunca vai desistir, tá ligado? Então, a equipe se forma Desse jeito Não tem segredo não, rapaziada Falo pra vocês Nunca desistam dos seus sonhos Porque... Eu também não criei o canal Com um milhão de seguidores Com um milhão de inscritos Tudo mais Mano, foi do começo O Renato, mano A gente era bem amigo Então... Ele também criei o canal do zero Eu criei o canal do zero O Renan criei o canal do zero O Thiago criei o canal do zero Todo mundo aqui criei o canal do zero E, velho Vocês podem... Mano, eu vejo muito comentário No YouTube aqui Ah, eu quero uma oportunidade É... Meu sonho é ser youtuber Mas ninguém me ajuda Gente Você deve ter um amigo Você e seu amigo Gravam juntos Não importa o tamanho Da fama Ou o que você tem Se isso for divertido pra vocês Vocês vão conseguir Até porque Mano, pra mim Eu sempre gravei Com muita diversão, mano Eu gravo... Eu tô gravando esse vídeo aqui Porque eu realmente quero ver a trajetória Eu tô... Eu vou gostar de assistir esse vídeo, tá ligado? Eu Gravem coisas que vocês gostam de assistir Tá ligado? É uma dica muito simples Porque... Eu pego meu vídeo, ó Eu tô vendo aqui meu vídeo de parapente aqui, mano Acabei de postar hoje E eu... Eu revi esse vídeo E vi de novo Mano, é incrível, ó Se liga aqui, rapaziada Mano, olha isso Tá ligado? Ó Eu subi o parapente Eu virei E, mano Eu voei Eu voei, mano Eu tenho muito medo de altura Um vídeo que eu gravei disso Não é brincadeira É um bagulho tão... Tão gratificante pra mim Então, gente Gravem coisas que vocês vão se sentir gratificados Gravem coisas que vocês vão gostar realmente de gravar, mano Olha, eu tô voando E eu tenho pavor de altura, mano Olha a minha altura Olha onde que eu tô Tá entendendo isso aqui? Então, gente Se você tem medo Se você tem vergonha Não desista, tá? O mundão tá aí pra você enfrentar ele Ele não vai te abraçar e te acolher como sua mãe, não Ele é um tapa na sua cara Então você que não acorda pro mundão, não, filho Porque o bagulho é louco E assim que você aprende isso, rapaziada Você consegue voar, tá ligado? Você é o passarinho Tá na asa da sua mãe Sua mãe tá cuidando de você Mano, assim que você cria a asa e começa a voar O mundo Mano O mundo é altos e baixos, tá ligado? Você tem que aprender Aí sai voando, tá ligado? Mas bom Chega de história triste Chega de bagulho louco Mas bom, rapaziada Eu quis mostrar um pouco através desse vídeo pra vocês Que vocês conseguem sim Eu queria mostrar um pouco da minha trajetória Daqui a 10 anos eu posso ver Eu posso estar mais velho E eu vou amar ter assistido esse vídeo Porque esse vídeo foi de coração Então, Léo do futuro Mano, eu espero que vocês estejam muito felizes hoje Porque hoje, nesse momento, eu estou muito feliz Estou realizando um sonho de morar Numa casa muito louca Numa mansão com meus amigos Então, Léo do futuro Mano, você é o cara E eu quero ver esse vídeo mais pra frente E saiba que tudo que eu estou fazendo hoje É pra nós estar bem amanhã Tá ligado? Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado E você aí, mano Vou fazer esse desafio pra vocês Manda lá no meu Instagram Mano, tá aparecendo aqui no primeiro link na descrição do vídeo Aqui embaixo da tela Grava um vídeo desse Grava um vídeo desse É... Falando com a câmera Pra você no futuro ver Daqui pra frente Daqui a um ano, dois anos Faça esse vídeo Porque eu vou... Eu vou ter o meu vídeo E aí, você vai... Você vai deixar pra amanhã? Vai agora, tá? Mano Quero ver lá no meu Instagram Eu vou remarcar todo mundo que me marcar lá Então, mano Não... Não deixa pra amanhã Tô te incentivando ainda Então, mano Não deixa pra amanhã O que você vai gravar agora Tá ligado? Ou não pode nem ser no YouTube Faça alguma coisa que você ama de verdade Não moro? Então é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.